Os moradores da região sul de Campo Grande contam, desde o início deste ano, com uma nova opção de lazer. É o Parque Et Los Angeles, construído pela Águas Guariroba, na área da maior estação de tratamento de esgoto da capital. O parque fica no Jardim Colorado, mas beneficia cerca de 10 mil pessoas que vivem na região. É mais um projeto socioambiental da Águas Guariroba. É um conceito inovador no Brasil, tanto aquela área externa quanto a área interna da estação de tratamento de esgoto. Então, ali nós objetivamos ter realmente um parque com muitas árvores, muito verde, muitas flores, um negócio bastante colorido para que as pessoas realmente possam desfrutar daquela área ali. Antes da construção da estação de tratamento de esgoto, esse espaço aqui, de 95 mil metros quadrados, era uma área totalmente degradada. Hoje, com o Parque Et Los Angeles, tornou-se um espaço de lazer e um ponto de encontro da comunidade. Aqui tem quadras de areia, parquinhos, campos de futebol e um extenso gramado. Local ideal para praticar esportes, descansar, tomar um tereré com os amigos e trazer as crianças para brincar. Aqui era cheio de mato, era bem alto o mato aqui, tinha muito inseto, rato, barato, tudo aqui, acabou até mais os insetos lá em casa também. Gostei muito, ficou muito bom aqui. Aí na hora que eu tenho um tempinho assim, sem fazer nada, eu vim para cá. Bom, ficou mais legal, porque antes não tinha nada para a gente brincar, agora melhorou mais. Para garantir a segurança, o Parque Et Los Angeles conta com uma base permanente da Polícia Militar Comunitária. Outra iniciativa realizada no local em parceria com a PM é o projeto Bom de Bola, Bom de Escola. No campo de futebol, crianças e adolescentes da comunidade são estimulados a praticar esportes e recebem lições sobre disciplina e cidadania. Esse espaço aqui foi uma parceria junto com a Polícia Militar e a Águas Guariroba, que abriu esse espaço aqui para a prática esportiva. E juntamente, entrando em contato, nos ofereceu para que colocasse aqui um projeto de inclusão social. No Parque Et Los Angeles estão sendo plantados diversos tipos de árvores. As mudas são produzidas no viveiro mantido pela Águas Guariroba no local. A ideia é deixar a área mais arborizada, bonita e agradável para os moradores. Esse parque trouxe muita, muita, muita mudança. Foi um parque que veio só agregar valores. E com essa iniciativa, veio trazer só benfeitorias. A gente, como representante da comunidade, tem que agradecer a Águas Guariroba pelo trabalho que vem desenvolvendo na nossa região. A gente, como representante da comunidade, tem que agradecer a Águas Guariroba pelo trabalho que vem desenvolvendo na nossa região.